E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V, a nossa jornada apocalíptica, pós-apocalíptica de 5 anos depois da infecção. Bom, no último vídeo fomos na casa do Michael, infelizmente tivemos uma notícia muito triste, certo? Para os fãs do Michael, quem gosta do Michael aí, tivemos uma notícia muito triste, que notícia? Dá uma olhadinha no vídeo, ele está bem recente aí, e vê lá, beleza? Bom, o negócio é o seguinte galera, dessa vez nós vamos na casa do Franklin, certo? Lá, como eu estou jogando com o Franklin aqui, ele está vivo, certo? Mas nós vamos lá, meio que construir uma base, então se tiver zumbi lá, vamos limpar e vamos construir lá uma base para sobreviver aí do apocalipse zumbi. Como vocês sabem, Los Santos foi tomada aí por uma vegetação, matei esse zumbi aqui. Olha lá, está totalmente tomada lá, por plantas, e é assim que se encontra Los Santos. Bom, o negócio é o seguinte, eu preciso encontrar um carro, deixa eu olhar aqui, eu preciso encontrar um carro, como é que eu vou conseguir um carro fácil, mano? Eu vou conseguir um carro com aqueles rebeldes que ficam nas ruas, mano, lá eu consigo um carro. Opa, nos airdrops também, ó, tem um airdrop aqui. Bora lá, eu vou a pé, porque eu estou sem carro, né, na... Fui para a casa do Michael, e tivemos que sair lá correndo, e estamos sem carro. Bora lá nesse airdrop. Ó, estamos chegando perto aqui, ó. Próximo do... Da invasão das plantas. Esses caras, galera, sempre tem um carro e tem armas, mano. Só que eles são muito, muito fortes, velho. Eles são muito fortes. Olha lá, eles são... Chegar mais perto aqui. Endura esses zumbis aqui perto, mano. Vamos dar a volta aqui e tentar pegar eles. Sai, 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 sai. Aí, estão atirando, estão atirando. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Me viram. Opa. Mais cuidado aqui. Caraca, eu não estou vendo. Essa... Essa sniper, ela não... Ela não tem... Eles estão atirando no zumbi. Eles estão atirando no zumbi. Tem mais? Ah, tem mais um, tem mais um. Muito bem, galera. Os zumbis vão vir tudo comer eles. Olha lá, olha lá, olha lá. Caraca, mano. Vou pegar o airdrop. Dá pra pegar? Não dá, velho. Caraca, olha a roupa desses malucos. Duro que eles têm muita pouca bala. Só a sniper que... Tem bastante, mano. Só essa sniper aqui, ó. Tem bastante. Agora temos o quê? Um carro, velho. Pegamos mais uma vez um carro. Ixi, tem um cara ali, tem um cara ali. Quem é esse? Ai, ai, ai. Pula, pula, pula. Peraí. Caraca. Ai. Nossa. Errei. Nossa, um tiro na boca do zumbi. Bom, esse carro aqui é melhor. Negócio é o seguinte, mano. Tá sem porta o carro agora. Eu peguei a arma deles? Nem sei. Olha, dropei. Nossa, o pneu tá furado, mano. Aí. Quem furou o pneu, velho? Eu não atirei no carro. Eu atirei. Eu devo ter atirado, mano. Negócio é o seguinte. Tá ficando de noite. Aí, ó. Zumbi agressivo. Bora lá pra... Pra... Pra casa do Franklin. Porque lá a gente vai tentar construir uma... Uma... Uma base, galera. Tentar construir uma base. Espero que não tenha zumbi lá. Eu preciso pegar mais munição, mano. Ih, zona hostil aqui, velho. De novo. Caraca, esses caras estão em todo lugar, velho. Esses malucos estão em todo lugar. Ali em cima. Será que eu tenho bala pra enfrentar eles? Como é que sobe lá? Aqui, aqui, aqui. Aqui é a escada. Ah, eles estão embaixo. Meu Deus. Aqui. Porra. Errei. Ai, caramba. Olha a quantidade de zumbi brabo aqui, velho. Meu amigo. Peguei o drop. Minha nossa. Olha isso. Bom, tá ficando de noite já, velho. Vambora, vambora. Tem que vir pra cá, né, ó. Se eu não me engano, a casa... Aqui, ó. Ah, não. A princípio tá de boa aqui, velho. Esses caras tão funcionando? Ih, caramba. Tem zumbi dentro. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Caraca, tem alguns zumbis aqui dentro, velho. Ixi, tem um monte, velho. Minha nossa. Peraí, peraí, peraí. Sai, sai. Sai. O boneco não corre aqui dentro, velho. Não. Cai. O boneco não corre. Nossa, tomei um dano. Sai, 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 diabo ruim. Ali é a saída, ali é a saída. Caraca. Vou matar, velho. Olha aí, olha aí. A quantidade aqui. Vou ter que fechar tudo aqui, galera. Pra eles não entrarem lá embaixo, lá, ó. Minha doça. Vai ficar um monte de corpo aqui dentro, velho. Olha lá, ó. Olha aí. Vou ter um zumbi na água. Vou ter que fechar, velho. Vou ter que fechar. Tem mais? Aqui, aqui, ó. Ah, são zumbis. A gente tava dando uma festa aqui na hora do acontecido. Cadê o chopp, mano? O chopp já era, né, velho. Galera, tem zumbis aqui fora. Mano, eu tenho que matar eles pra tirar, pra fechar logo isso aqui, velho. Olha lá dentro. Meu Deus. Olha aqui. Tem muito, velho. Cara, vou começar a fechar. Vou começar a fechar. Muito bem, galera, ó. Fechei aqui, ó. Com essa madeira. Agora eles não entram mais. Bom, o negócio... Ih! Caramba. Pelo menos entrar, ele não entra. Tem que acabar com os que tão ali dentro, velho. Por ali eles não entram mais. Bom, o negócio é o seguinte. Eu vou limpar aqui os zumbis que faltam ainda. E... Vou deixar mais ou menos a casa do jeito que eu quero que fica. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, zumbis. Tem muito aqui dentro, velho. Eles devem ter entrado pela aquela porta. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Tem mais, tem mais. Vem cá, vem cá, salafralho. Vem, vem, vem. Aqui, ó. Quer cérebro? Quer cabeça? Quer crânio? Quer crânio? Boa, aí o Echo te dá de lá embaixo. Caraca, moleque. Tem mais uma lá embaixo. Bom, o negócio é o seguinte, galera. Vamos colocar madeira em tudo quanto é lugar aqui. Pra tentar se livrar desses... Desses zumbis, mano. Muito bem, galera, ó. Fechamos aqui totalmente a casa dele de madeira. Olha isso, velho. Caraca. Eu vou melhorar mais aqui. Ó, tem alguém atirando ali embaixo, ó. Olha lá os caras em bolinha vermelha. É rebelde, mano. Eu acho que deu pra eliminar todos os zumbis que estavam aqui. Tá ficando de manhã. Olha lá a cidade. Deus me livre, mano. Ainda tem um zumbi ali dentro, velho. Tem um zumbi ali dentro. Vamos tentar matar ele aqui. Caraca, olha a quantidade de zumbi aqui, maluco. Meu amigo. Vem, 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 vem. Deixa eu matar. Caramba, não conseguiu pegar a arma. Aconteceu? Caramba, o que que ele tá com a arma na mão? Muito bem. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Conseguimos salvar a casa do Franklin e transformar ela num bunker. Olha essa, tudo fechado, velho. Caramba, ainda tem zumbi aqui dentro, velho. Quantos tinha aqui, maluco? Pô, tá tudo fechado, galera. Tá muito escuro, mano. Será que tem mais? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima e fui!